Ae, Daniel! Ae, Daniel, senta aqui, ó! 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 Ae, Daniel! Ae, Daniel! Ae, Daniel, senta aqui! Ae, Daniel, senta aqui, ó! Ae, Daniel, senta aqui, ó! Ae, Daniel, senta aqui! Ae, Daniel, senta aqui, ó! 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 Ae, Daniel! Ae, Daniel, senta aqui, ó! 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 Obrigado. 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 Não, 11. Você disse Issei ou 11? To score. To score? Não, ele pass it to 11 e 11. Ele pass it to 11 e 11. Issei. Issei. Eu achei que ele saiu. Eu achei que ele saiu. Eu estou desculpa. Eu issei. Eu sou de Ar roku. Inspeitu. Eu sou de Adams. Vai ser um monte de shots Um monte de shots Do you need any water up here? Any what? Do you need any water up here? Oh, no, no, I'm fine Thank you, though I texted David to see if he was setting up for football, but I haven't gotten a reply, so maybe at halftime I might have a trigger here and grab all that stuff Set it up real fast I can help you Set it up really fast It doesn't take long Yeah 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 Okay Yeah 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?